Polícia, parou, 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 não fecha não, fecha não, na moral, na moral, fecha não. Vira de costa aí, vira de costa, vira de costa. Tá tranquilo, na moral, na moral. Você viu aí, né? Isso aconteceu em Lusiana. A Polícia Civil do Estado de Goiás prender um homem de 29 anos que guardava em casa porções de maconha, crack e cocaína. Gente, você viu ali o momento que os policiais chegaram, né, até esse local aí na casa dele, desse traficante? Polícia cumpriu então essa ordem judicial de busca e apreensão e prisão temporária desse sujeito por tráfico de drogas. E segundo as investigações, o ponto de venda ilegal era mantido por um traficante que já era um conhecido. Já tinha passagem pelo mesmo crime. Nós conversamos com o delegado responsável por essa operação. A gente vai ouvir agora como é que foi tudo. Conta aí. Encontrado no domicílio, em sua casa, diversas porções de drogas, das mais variadas. Maconha, crack, cocaína, pasta base e benzocaína, que é um insumo para misturar na droga, para aumentar seu volume e ali aumentar o lucro das vendas da droga. Todo esse material foi apreendido, ele apresentado na delegacia, foi dada a voz de prisão em flagrante e nós esperamos que ele responda ao processo preso. Polícia, parou, parou, parou. Fecha não, fecha não. Na moral, na moral. Fecha não. Bota, bota, só vem. Vira de costas aí, vira de costas. Tranquilo. Tá, tranquilo. Na moral, na moral. Vocês viram aí, né? Não, quero chamar a atenção, parabéns, claro, a polícia por essa operação, porque eu consegui pegar em flagrante, então, esse traficante. Mas bota aqui no telão pra mim, Clavão. Dá uma olhada, além do momento, claro, que eles chegam até essa casa em Lusiana, a quantidade de droga foi encontrada. Tem imagem? Por favor, vamos colocar, mostrar. Crack, cocaína, a polícia, então, deu o bote certeiro. Deu o bote certeiro. Aí sim, aí sim funcionava o tráfico na região, um dos tráficos, né, da região de Lusiana, gente, que já era investigada pela polícia civil. E olha aí, os policiais vasculharam tudo o local. Olha que muquifo, hein? Que muquifo. Uma bagunça e, claro, era tráfico de drogas rolando, sim. Olha aí, ó, quantidade, então, de droga encontrada pela polícia civil lá em Lusiana. Eu vou ser aí morador do entorno sul. Claro, o combate ao tráfico é fundamental. Parabéns, mais uma vez, à polícia civil, que vai continuar atrás desses traficantes, com certeza, também.